Presidente do Comitê Gestor da Crise do Coronavírus, Secretário de Governo Pedro Belo. Fiscalização de eventos que agora estão permitidos com até 100 pessoas. Como é que isso vai ficar no município de Codó, Pedro? Bom dia. Bom dia, Célio. No primeiro momento, Célio, nós vamos reunir o Comitê Gestor, as pessoas que fazem a parte de fiscalização. Depois dessa reunião, vamos criar uma comissão para andar e visitar essas pessoas, os promotores de eventos, pedir a ajuda deles, que nos ajude nesse combate ao coronavírus. Que eles também nos ajudem a não deixar as pessoas aglomerarem e não ter mais de 100 pessoas nos eventos. Se porventura eles não cumpriram com a determinação, nós vamos fazer a fiscalização nos eventos. Quem estiver ultrapassando esse limite de 100 pessoas, ele irá fechar o estabelecimento comercial dele. E se continuar não cumprindo com a determinação, nós iremos usar as medidas cabíveis que estão lá no decreto, até multas, se possível, se não cumprir com a determinação do decreto municipal. Pedro, reclamação chegando do comércio. As pessoas não estariam usando máscaras? Alguns funcionários sem máscaras? Empresários? E o próprio consumidor? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Célio, é uma denúncia constante que nós temos recebido, mas essa é a reunião do comitê. Nós vamos criar também uma comissão para visitar o comércio, pedir ajuda do comércio. Ele nos ajude, porque está lá no decreto, é lei, o uso de máscara, é obrigatório o uso de máscara no comércio, para você sair de casa, usar o comércio adentrar, que as pessoas possam disponibilizar o álcool em gel, disponibilizar também a questão da água e sabão, não deixar aglomerar. E a partir dessa semana, nós vamos voltar ao comércio pedindo ajuda. Se algum comerciante não quiser atender a determinação do decreto, claro que nós vamos usar também as medidas de restrições que estão lá no decreto.